Comunidade Cirao Exerce Cirao de Direito e Centro Votação de Vestabelece e Escola Primária Farol, o de Fós Cirao de Votos, o de Hilemos Presidente da República Periódico Tinarium Rua Ronulo Resenroa, do Tinarium Rua Ronulo Resenreto TOROS TOROS OBSERVAÇÃO DE BIMA CASTEL-REETA NGHU EADении DO CUIHITO, ORAS TÍMOR-LESTE, comunidade Cirao de Reforma TOROS 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 OBSERVAÇÃO Diz sim o boleto em Rússia oficial, eleitoral estae, onde forçaram votos e a loram importante ida, né? E a centro votação nemós observa direito Rússia observador internacional, Sira, Rússia União Europeia, na comunidade, país língua português, no nacional, Hanessan, Renetil, incluímos média Sira. Além de nem, e a processo votação nemós observa direito Rússia fiscais, Rússia candidato presidente na Insanulo Resinen, Ihabibangné, heta insegurança máxima mos, usi Polícia Nacional Timor-Leste. Emereciana Pinto, STL News.